É grande, foi para o pau, mas está aqui, está aqui. Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês pelo canal Espaço Pesca, pela loja Espaço Pesca, feito de pescador para pescador. Vou apresentar para vocês hoje o Hugo, Hugão. Dá um alô pessoal, fala quem é você? Sou daqui de Marcelos, meu nome é Hugo, nasci criado aqui, pesco tucunaré, pesco turismo e é isso. Faz um tempão já, né? Já nasceu pescando tucunaré, né? Já. Olha pessoal, não vai ser fácil pegar peixe hoje, está chovendo, o rio está alto para caramba, a tendência é pegar peixe menor, né? É, os grandes não querem sair. Porque os grandes ficam intocadinhos, quietinhos, ficam muito manhosos, muito quietos, né? Mas nós vamos tentar, né? Vamos. Deixa aí, vamos tentar mostrar um pouquinho de peixe para vocês. Barco Hotel Molongó, na veia, hein pessoal? Mesmo na chuva, nós vamos mostrar peixe para vocês. É ou não é? É verdade. Então vamos que vamos. Vamos. Oh, peixe. Estava grudado no pau, bravo né, para o tamanho dele, cansou, cansou menina, coisa bonita não, tem bastante desses aí, vamos ver se a gente pega mais, vamos, ele estava grudado no pau, aí eles caíram no pau e vestiu o que ele pegou, estão lá embaixo, olha onde eles estão lá, tem um monte ali, pegou e soltou, é maiorzinho viu, é grande, foi para o pau, mas está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, soltou, não é gigante não, mas é bom, escapou, não, escapou não, escapou de um pedaço, acho que tinha pego dois, ficou leve de repente, agora está só na testa agora, tem o passagem aí, vai escapar, pode ser que tinha pego dois, porque estava muito mais pesado ficou leve, está muito mais pesado, tinha outro puxando, não era esse só puxando não, esse era o menorzinho, mas está bom, já peguei mais um, obrigado, valeu Hugo, aí já soltou até aí a linha, vem aqui seu doido, aqui é bonito, mas pelo que estava puxando, eu acho que tinha dois na isca, que beleza, vamos soltar ele, vai embora, eu acho que tinha dois, porque pela forma que eu estava puxando e tomando linha, tinha um outro maior, e de repente soltou, sabe, de repente soltou, e soltou assim, soltou mesmo, até que eu falei, escapou, aí ficou um pezinho bem menor, acho que tinha dois, pegou dois, dois, um em cada galatéia, aí fica um forçando o outro, aí um escapa né, ó pegou, escapou, e aí pegou um Mr Figucci, Pegou a linha? Tá, vem pra cá. Mais um paquinha. Mais um paquinha. Esse tamanho é tão forte, né? Olha que bonito. Vamos lá, vamos soltar você também. Vamos pegar mais. Foi só trocar a isca. Eles acostumam com a isca. Aí você troca de isca. O nada é um pouquinho diferente, a cor é um pouquinho diferente. Já volta a ter ação de novo. Aquela vez pegou na Mr. Fergucci. Agora pegou na João Pepino. Vamos ver se tem mais. Um lugarzinho cheio de paca. Cheio, cheio, cheio. Mas é aquele negócio, né? Onde tem esses peixes assim, pode acontecer de pegar o grande também. Não é nada impossível não. Não desacredito de genião. Esse é bom. Esse é bom. Esse aqui é bom. Tem cara, né, Hugo? Ele foi bem pro pau. Se você tá aqui ainda. Acho que ele deixou... Ó, tá lá ainda. Não é tão grande não. Acho que ele já foi embora. Acho que deixou a garota aí e foi embora. Não, tá lá, tá lá. O peixe tá lá. É que a garateia tá enroscada na árvore. Não é tão grande não. É que é bravo. Agora a garateia tá enroscada na árvore. Por isso que ele não consegue ir embora. Deu a volta, por isso que não saía. É isso aí. Pessoal, a gente deu uma pausa no vídeo porque o bicho tá tudo enroscado. Tava tudo enroscado e continua, né? Tudo enroscado. Olha só. O tamanho desse peixe e o fuzuê que ele fez. Como pode, né? Um peixe tão pequenininho. Dá tanto trabalho. Uma cacetada tão forte como ele deu. Parecia um peixe muito maior. Eu achei que fosse um peixe muito maior. Mas é uma pintura. Muito bonito. Aqui dentro tem muito peixe. Agora a gente teve que entrar. Dá uma espantada, né, Hugo? Talvez se pegar pra lá. Sei lá. Vamos soltar ele. Vai. Vai nadar, vai. Vai embora. Pode ir. Foi isso. Ai, caralho. Tá cheio de bicho aqui. Nossa, tem que sair daqui rápido. Pernilongo. Muitos. Abaixa aí. Abaixa aí. Pra ele sair daqui. Não vou conseguir filmar desse jeito. Tá louco? É. É que eu tô de blusa, né? Invasão. É. Meio do mato, né? Caralho. Olha. É muitos. Olha. Quantos. Pernilongo? Sai, 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 sai. Sai, seus monstros. Tudo em volta de você. É, eu sei. O barco vai andar e a gente já vai coisar. Ó, jogou. Salvei você, meu filho. Senão o bolo ia te pegar. Seu doido. Ai, que bonitinho. Hihihi. Bonitão. Ah, menino bonito. Deixa eu tirar esse negócio aqui dele. Calma aí que você já vai pra água, tá? Vai pra água, vai. O bolo tá lá no meio. Não pode soltar aqui, né? Vai. Vai embora. Vem. Ó, é bicuda, né? É bicudinha. Pegou. Aí o peixinho que tá atacando é esse aqui, ó. Aí, ó. É bicudinha. É bicudinha. Ai ai. Vai, vai, Nadal, vai. Vai embora. Vai, vai, Nadal, vai. E aí? Ele está grudado naquela árvore Ele está jogando Pegou Borboleta Borboletinha Borboletinha Espera aí que eu vou te limpar Ah, já foi É isso aí pessoal Chegamos ao final de mais uma pescaria Deu bastante peixe Peixes menores O rio muito cheio, muita chuva Mas deu para brincar bastante As varinhas cantaram Carretilha tomou linha Mesmo com peixe pequeno Foi divertido a beça Barco hotel Olha o rio Lotado Cheio da água Um repiquete gigantesco E mesmo assim foi produtivo Com uma condição aí Que geralmente não pega Coisa nenhuma Hugo Manda um alô Pessoal Show de bola pessoal Pessoal Todo material que eu usei Nessa pescaria Nessa pescaria Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E também no primeiro dos comentários Valeu Não esquece de deixar aquele like para mim E também se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Valeu Tchau pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí